Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma pequena comprinha que eu fiz que eu queria muito esses neons, que aqui na minha cidade não tinha tanto pra barradinho, pra vestuário não tinha, então agora chegou tem o supremo mais grossinho que esse também, que dá pra colocar em tapetes também e aí veio esse fininho aqui que dá pra tá fazendo vestuário e fazer barradinho de pano de prato olha que lindo gente, essa cor, eu gosto muito dessa cor eu sempre queria, até agora que chegou eu fui lá buscar eu paguei 20 reais e alguns centavos em cada um, tem 500 metros tá, olha que legal, 100% algodão, lindo, maravilhoso e essa agulha de tricô gente, número 9, barra circular porque eu quero fazer toucas com as lãs grossas então eu peguei esse aqui pra ficar mais fofinha a touca eu quero fazer muita touca esse ano ainda, se Deus me permitir pra ano que vem eu já tenho estoque, tá? mas eu vou fazer no tricô aí eu paguei 15,65, tá bom? então um beijo, um abraço e bom trabalho aí pra vocês e eu quero tá fazendo uma blusinha pra mim com esse fio aqui gente amei, tá super em alta tchau, tchau